Fala aí, meus queridos seguidores do Doce Realidade, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou fazer mais uma resenha pra vocês de um produto que eu adquiri. Vai sair resenhas do canal com estreias, tá? Então não esquece que você tá sempre agendando aí, você vai tá sempre atento pra deixar o like. E no dia de participar, deixa a notificação, que é super importante, tá? Vamos falar de mais um produto de eletroportático, adquiri, preço muito bom. Tem preço bom, gente? Eu compro. E eu faço. E se eu gosto, vem pro canal. E vou mostrar pra vocês qual é o produto que eu adquiri. Que foi essa batedeira de mão, dessa cor açaí. Ela é da marca Britânia, tá? Tem 400 watts de potência, tá? E ela é muito bonita. Ela chama Pélula Max. Ela possui dois bols, com duas tigelas. As tigelas que tem a pequenininha, pra você fazer pouca quantidade, né? E tem a grande, pra que você possa fazer maiores quantidades. 4 litros e 2 litros. Um produto excepcional. Vou mostrar agora ela em detalhes. E não esqueça, comente bastante e compartilhe o vídeo. Que você está ajudando aqui no meu canal. Lembrando que sempre tem receitas também de confeitaria nesse canal. Bora, então, ver as partes que é a batedeira. Vamos mostrar. Bom, eu vou mostrar em detalhes como ela é, então. Ela tem aqui um botão que se você apertar, você consegue levantar a cabeça dela. Ela vai ficar inclinada. Como vocês estão vendo aqui em cima, ó. Tá? Ela fica inclinada, certo? E eu baixo o botão, ela vai, opa, abaixei ela. Não precisa baixar o botão. Vai inclinar, sobe, apertando o botão. Pra baixar é só descer. Ela vai ficar fixa, tá? Não tanto. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ela tem essa alça ergonômica. Você segura ela, certo? Aí eu posso também desmontar, ó. É só eu puxar aqui por cima. Ela tem um encaixe, ó. Vocês estão enxergando, ó. E tem esse encaixe aqui. Eu vou, ó. Colocar. E vou baixar. E ela se encaixa. Certo? Aí, como eu disse, né? Ela tem os ângulos, tá? Eu consigo retirar da base. Ó. Mostrar a detalhe pra vocês. É da marca Britânia. Ela tem respiradores aqui ao lado. E aqui à frente. E ela só acompanha esses dois batedores, tá? Que são de aço cromado. Não são de aço inoxidado. Então, é super importante você lavar eles e secá-los, tá? Ela tem um botão, né? Aqui em cima. De ejetar os batedores. E possui uma, duas, três, quatro velocidades. Ó. Você vai mudando as velocidades. E aqui, se eu apertar assim, é a velocidade pulse. Tá? Vou mostrar pra vocês o ruído dela. Bom. Aí, ela tem quatro velocidades, né? A velocidade de um. A dois. A três. E a quatro. Então, ela vai de mínimo a máximo, como vocês puderam ver. E aqui em cima, eu clico, ó. Ela tem o botão pulsar. Que é só apertar aqui, ó. Botão pulsar. Certo? Aí, ela, além de desencaixar, né? Os batedores, eles têm o botão aqui, ó. Que eu vou ejetá-los, ó. Eles ejetam com facilidade. E para encaixá-los, é só encaixar aqui, ó. Eu vou encaixá-los, ó. E travo. Certo? Deixa eu ver com essa mão aqui. Eu tento empurrar até o fim, ó. Ele tem um dente. Você vai empurrar, ó. Faz meio que um clique. E ela está pronta para o uso. Ó. Gira bem rápido, né? O derogião. Tá? E aí, a ejeção dela é facinho, ó. Muito bom. É um ponto positivo, né? E a base dela é nessa cor açaí. Ela possui esses dois pés emborrachados. Então, ela fica até firme, tá? Não que ela não vá... Não que ela não vá deixar de tripidar. A tigela é de 4 litros e temos a de 2 litros. Na mesma cor, é um plástico, tá? Lembrando, gente, que nada impede você usar uma outra tigela. Nesse vídeo, eu vou fazer uma demonstração em outra tigela. Que você pode usar ela também. É a minha proposta que eu gosto. Eu vou usar uma massa à mão, tá? Aqui, ó. Eu tenho o nosso bol. Ele tem um encaixe nesse pino com esse furinho aqui, ó. Faço o encaixe. E ele possibilita a rodal. Ok? Quando eu encaixar a minha bateria na base, eu consigo trabalhar com ela tanto com a tigela de 4 litros, tanto com a tigelinha menorzinha de 2 litros, ó. Lembrando que os batedores, eles vão funcionar em ambas, tá? É só eu encaixá-los aqui. Mesmo com a tigelinha menor, ele vai funcionar. Então, eu posso vir aqui, ó. Fazer o meu trabalho em ambas as tigelas, tá? Ó. De 2 litros e de 4 litros, que ela é bem maior, ó. E dá também pra eu trabalhar com ela, ó. Rodando a tigela. Eu gosto de usar ela livre, tá? Dificilmente eu uso os bols e as tigelas dela, tá? Mas é uma possibilidade sua também. Então, ela é bem charmosa, bem bonita, ó. Um produto, assim, bem bacana, bem legal. Vale a pena, assim, se adquirir. Então, eu vou com vocês agora pro fogão, que eu vou fazer uma massa genuase com essa batedeira. Ó, a massa genuase, que eu vou fazer com a minha batedeira, ela é uma massa que é o seguinte. A gente bate em banha-maria. Água quente, fervente, e eu começo em velocidade bem baixinha. Eu vou bater 4 ovos com 125 gramas de açúcar. Deixarei a receita na descrição também pra vocês, tá? Além da resenha, fica uma receita pra vocês, tá bom? Ó, velocidade baixa. E eu irei batendo aqui com a minha batedeira britânia, né? Pérola Max Turbo 400 watts. Lembrando, gente, eu não sou patrocinado pela Britânia. E eu também, na edição do vídeo, eu não vou tirar o ruído, porque resenhas, eu tenho que mostrar o produto como ele é. Tá bom? Então, é normal ser assim, tá? Eu mostro o uso e o tempo pra vocês aí, ó. Ó, a gente começou, em um minuto, já tá bem espumado os nossos ovos e a água fervendo ali embaixo, tá? Então, é uma massa muito boa, ó, de se trabalhar essas genoas. Por isso que é muito bom ter uma bateria manual. Ela facilita muito nessa questão aí do uso livre. A planetária pra essa massa já não conseguiria. A de mão eu consigo. Porque ela me proporciona essa liberdade. Mas também pra quem faz bolos e é confeiteiro, é importante ter a planetária também, tá? Eu tenho, aliás, eu uso bastante. Quando ela começa a subir, esbranquiçar, eu vou aumentar a velocidade máxima. Agora é a hora que eu trabalho ela no máximo. Esse é o barulho que vocês estão escutando no vídeo, tá? É bom porque todo mundo já sabe qual é o barulho real da batedeira. Lembrando, gente, resenha, eu não corto o som do... Eu não corto o som, tá? Não posso. A pessoa tem que ver como é o som do produto, né? Vou desligar o fogo e vou bater por mais um minuto. Agora eu vou desligar a facilidade pra ejetar os batedores do horizonte. Vocês viram? Vou tirá-los daqui. A massa fica bem estruturada, gente, fazendo a jornalagem, viu? Vai super apelo. Então, agora eu expliquei, né? Se vocês escutaram direito, eu não tiro o som quando é resenha, tá? Por questões que tem que mostrar o produto como ele é. Principalmente quando a gente fala de uma marca, um produto que a pessoa pode adquirir ou até tenha na casa dela. Né? Então, bora lá pra nossas forminhas pra colocar o bolo pra assar. Ó, vou misturar o trigo, tá? De baixo pra cima. Bem de leve, ó. Tá? Eu tô usando um fuê bem macio, ó. Que essa massa vai ficar bem levinha. Então, são 125 gramas de farinha de trigo que eu estou adicionando aqui, tá? Por isso eu acho bateria de mão. Essa possibilidade de eu poder bater no fogo. E essa massa, gente, dá pra fazer naked cake. É muito boa. Ela deixa o bolo bem, 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 bem legal. Tá? Ó, vou misturando, bem de levinha. Tá? Ó. Aos poucos, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Tá? Não bato na batedeira de volta. Porque a velocidade de erama forte tem que ser a mão essa etapa, tá? Tem etapas que não é tudo que se faz na batedeira, né? Tem que ir bem, ó. Bem com calma. Bem de levinho, ó. De baixo pra cima, de cima pra baixo. Pra que não venha haver problemas de perda de agregação, tá? Aí eu já aproveito. Ó, essa massa, gente, ela é quente mesmo. Se você é uma fumacinha, tá? Não se assustem. 50 gramas de margarina derretida pra finalizar nossa receita. Tá? Vai ficar uma massa bem legal. É opcional, vou pôr uma raspa de um limão. Tá? Aí é opcional. Se você quiser pôr, você põe. Se não quiser pôr, não põe. Eu ponho porque eu acho que ela traz um... Um aroma na nossa massa. Aí você vai de você. Ó, eu vou raspar um limão. Tá? Pode ser taiti ou siciliano. Usei taiti mesmo. Aí eu misturo, ó. A hora que a nossa margarina vai incorporar. E o nosso suco do limão. Olha que massa diferente, gente. Bem diferente essa massa, ó. Ela fica leve. E ela é um tipo um pão de lá manteigado. Por isso que chama genoás. Tá? Ó. Bom, a massa já tá batida. Eu vou colocar nas formas, tá? E levar ao forno pra assar. Uns 15 a 18 minutinhos. A nossa massa tá pronta. Vai pro forno pré-aquecido e feita de 80 graus. Tá bom? Enquanto o nosso bolinho assa, não esqueça de deixar o like, tá? Que é super importante. E se inscrevam aqui no Gosto de Realidade. Que você tem a opção de vídeos de confeitaria, resenha de produtos. E eu também mostro as provas, as novidades de lançamento de biscoitos e chocolates do mercado. E a nossa linda batedeira tá aqui, gente, ó. Pra mim tá super aprovada, tá? Quem tiver dela, deixa o comentário. Quem não tiver e tem vontade de adquirir, pode adquirir um preço muito bom, tá? Eu paguei R$89, mas se encontra em torno de R$150, R$6,30. Vai depender do lugar. Ela existe de várias cores. Vermelha, preta, cor pele, rosa. Mas a minha é a cor açaí. Depois que a massa do bolinho já é pronta, vou mostrar pra vocês esse vídeo. E aqui acabou de sair o nosso bolinho. Então é isso aí o nosso vídeo. Não esqueça do like e de se inscrever. Essa é a batedeira 400 watts da Britânia, tá bom? Da linha Pérola Max. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal e tchau!